O que é isso? Que vindo agora, ó. Tô com o quinto do em cocô. É hoje que começa, né? Ai, ai. ... não foi, não gravei nenhum vídeo E aqui? Valeu, Strix Sai aqui, sai Seu filho da mãe, boa Papinhos, desbomento do caramba E o saco com batita Ai Ai Não tem um negocinho roxo, me matando Já saí dele Ah, 46% velho, já Eu? Bom Pau, 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 cincuenta e dois No, cincuenta e dois Toma E aí Ai Calê, calê Ai, ai Nossa, o bichinho é igual a ser la Ai, guiado, que isso? Eu nem tô com alguma coisa na minha cabeça Eu me sigo levando Essa é a primeira parte, né morri eu morri todas as horas eu morri todas as horas eu morri todas as horas ninguém me falou que tinha voz aqui ai droga nós damos um jeito pra tudo meu querido que indivíduo? é nossa cara já? meu hp bate eu não tenho negócio de respirar hp nossa senhora meu cristo amado me ajuda eu matei você viu né pode sair correndo minha vida é um ai ai eu vou subir lá pra cima ai ai eu morri velho tá tenso até eu não morri? não sei não sei não vai dar pra jogar nada eu não eu não aqui embaixo podia pular olha o troll velho pode pular daqui? onde eu to? pode pular daqui onde eu to pular daqui ele caiu ele passou logo no buraco ai ué você não falou? ué você não falou? ué você não falou? ué você falou pode descer desci né ué ué eu to ué eu to ai meu Deus do céu as caras tu é suiu né ué ué foi engraçado ué na boa ué 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 ai ué uou 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 v eu sei que eu posso que eu sei eu sei que eu posso que eu sei é engraçado bota e sai no youtube sai ai meu colega que vai curtir óbvio vei geral vai curtir meu vídeo vei na boa eu dou um like eu dou um like ai ai cara o cara pulou dentro do buraco ai cara ele ia pra cair o cara vai me cair lá não eu tenho 4 lugares pra ele cair eu falo assim ele falou eu fui e cheguei ai o cara do buraco acabou aqui ó acabou já não acabou ainda não nossa ai ferrou ai vou morrer vei fica ai fica de longe vai tomar um couro daqui eu vou tomar um couro desse papão aqui tá é difícil ver essa água que você ganha as filas é isso ela vem quando você opa pô é isso você sou mim ou aquela plana nasceu eu acho que tem cara mata aqui mata aqui eu acho que tem cara mata aqui ai tem que matar os dois de uma vez cara ai tem que matar os dois de uma vez cara ai tem que matar os dois de uma vez ó não não tem que matar os dois de uma vez cara não não tem que matar os dois de uma vez cara tem que matar os dois de uma vez cara putz vei vai bater na outra vai bater na outra deixa sair vai bater na outra não tem que matar os dois de uma vez cara ah não 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 deixa sair O outro correu, olha que viado Caramba, mata, mata, mata Mata, 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 dá pra matar Cadê? 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 Já matou, já matou Já é Aí, cara, porra Aí não, aí não Calma filho, calma, relaxa Não tem nada, pô Pera lá, não, entra ainda não, deixa eu ver o que para a vida Ô Lucas, acabou o vídeo? Não Eu quero ver agora, tipo, quanto que vai ser Eu sei a 50 vidas Foda Ups Ele tem 3, 3 Noooossss Noossss Porra, vai ser foda aqui Olha isso, morre Olha isso, morre Foda Não, tá tão fácil Eu tenho que passar, hein Eu tenho que passar, hein, gente Eu acho que vocês entendem que não vai ser tão fácil Foda Foda que ele é taca das duas cabeças Foda Foda Você aceitar aí Olha o que você viu, ó Olha lá dentro É aqui mesmo, rapaz Tem uma mulherzinha aqui, né Tem uma mulherzinha com ela Então, se matar aí vai nascer ou não? Vai nascer não, ó Deixa eu ver o que ela Mas tem que soltar a mulher Soltar a mulher, você é louco? Poxa, não tá matando mais, ó Não tá tirando mais sangue Tem que matar mais um daqui Mais uma cabeça, acho Tá vendo? Tem que matar, ó Mais uma cabeça Tem que matar Tem que matar Aí tá curando os bichos, né Tá curando tudo, velho Pote, pote Ela vai dar vulnerável pra curar Tem que matar os caras aí Tem que saber suzer ele também Foda, isso aqui é difícil pra caramba O bicho Aiii Boa Ih, pera, tá curando Vai, mata, mata, mata Olha do outro lado Boa Pegou um do outro, não ganhei Tá, morri Tchum Fila de uma quenga Tchum Fila de uma quenga É muito estranha essa tragada ai né É muito estranha essa tragada ai né É muito estranha É muito estranha É muito estranha É um mato meu filho Não adianta ficar com o muro não Olha o negócio aqui Quer ver que ele vai começar a telar essa porra ai É um negócio longe ou estrelas É um negócio longe É um negócio longe Noss Noss Vou morrer Gila Noss Tá curando você também Skrillex Tá curando você também Skrillex Tá curando você também Skrillex Curou mesmo A menina curou também É Essa é uma cachaça Filha de um aqui É a você? Tu tem até o... A bosta do sul pra ver se tá Oh eu sei que você tá aí O Fulham falou que tá soltando até o... Eu não Fulham Fazer o que né Olha isso véi Olha isso Ô Fulham se você bater no núcleo ai Ela não vai se curar mais ó Poxa agora eu tô morrendo Eu tô pegando o... É tô pegando o jeito Mata a pula não Mata a chuva 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 Oh yeee Chupa! Chupa dooooooooooooooooooo Não uma barra Chupa banho físico eu também ajudei Pô, eu não gravei esse, velho, que pira? Eu não gravei, velho. Tô mal no YouTube, velho. Eu não gravei.